E hoje vou mostrar pra vocês o que fazer em Ottawa, no Canadá. Vamos conhecer as principais atrações, locais incríveis e até a prisão que eu dormi. Sim, você ouviu certo. Vamos lá! Muita gente acaba pensando que Vancouver, Montreal ou Toronto, que são cidades maiores que Ottawa, que são a capital do país. Na verdade é Ottawa, ela é a quarta maior cidade e aqui se fala inglês, basicamente, né? Mas também tem o francês como segunda língua. Quem não sabe, o Canadá teve colonização britânica e francesa. E uma parte ainda tem um pouco assim de sentimento separatista, sabe? Por manter um pouco mais do francês, né? E é a parte de Quebec, que é onde eu vou em breve, né? Dá pra ver pela arquitetura, pelo jeito também, que as pessoas são um pouquinho diferentes. Porque afinal, o país é muito grande, né? Mesma coisa se falar de alguém lá do Rio Grande do Sul, comparar com alguém da Paraíba, né? São totalmente diferentes, assim, o modo de falar também, o que que come. Então é mais ou menos isso que acontece aqui também. Esse canal foi aberto há dois séculos atrás. E muita gente vem aqui curtir o canal, fazem canoagem, né? Quando tá congelada, dá pra dar uma patinada, se tiver seguro. Também tem alguns passeios de barco, mas eu só na dúvida se eu estou no ponto certo. Porque aqui tá muito seco, tá muito baixo, né? Então, não sei, talvez seja uma doce sensação também, ou seca. Olha só, desse lado o canal tá bem seco. E aí ele conectava o Rio ao Lago do Ontário. E lá no fundo, tem a ponte que conecta pra outra ilha. Não, pra uma ilha, né? Aqui é o continente. E outro fato muito interessante também, é que aqui é uma maior porcentagem, uma proporção maior de pessoas com diploma vivendo em Ottawa do que em outras cidades do Canadá. E um dos edifícios mais importantes de Ottawa e também do Canadá é esse aqui, que é o Parlamento Canadense. Pra quem não sabe, aqui não tem um presidente e respondem para o Charles III, o rei da Inglaterra, rei do Reino Unido, né? Então, aqui tem o primeiro-ministro, também tem a Câmara dos Comuns e o Senado. Então, do lado também temos mais dois edifícios, né? Donde ficam os escritórios dos senadores e dos políticos em si. E aqui também tem uma torre muito bonita, que seria a Torre da Paz, que ela fica toda iluminada em alguns eventos do ano, alguns acontecimentos mundiais, né? Durante o verão, aqui também acontece a troca da guarda. Então, tem um evento, assim, bem legal, né? Já que temos aí a monarquia britânica aqui também, né? E outra coisa interessante é que esse prédio, ele não é tão antigo. O mais antigo, na verdade, pegou fogo e esse aqui foi construído em 1927. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Parlamento e entrar também na Câmara dos Comuns, que infelizmente esse lado está em reforma, né? Você pode fazer um tour guiado. Ele é gratuito, oferecido diretamente pelo Parlamento, é só vir aqui, ó. E eles recomendam que você faça reserva online, porque pode demorar um pouquinho, né? Pela segurança e tal, então, pra garantir a sua vaga nesse dia. Acontece às duas e meia, em determinados dias, tem que olhar no site oficial, tá? Mas acho que é uma boa oportunidade. Infelizmente, hoje não está aberto o tour. Então, eu posso vir e dar uma olhadinha, assim, quando estão aí os senadores ali, né? E os políticos em si debatendo as novas leis. Então, infelizmente, não vou poder filmar, não vou poder tirar foto. Mas eu vou pôr essa imagem aqui pra vocês terem uma ideia de como é o Parlamento por dentro, né? Que daí vocês podem entrar pra visitar se vocês virem pra cá. Música 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 E na rua paralela ao Parlamento, temos essa aqui que se chama Spark Street, onde tem algumas lojinhas e que, aparentemente, durante o verão, fica cheia de flores e muitas tendas vendendo coisas assim da cidade. Eu achei legal que tem esse urso aqui, ó, pegando uma truta ou um salmãozinho e tem um filhote. Só que eu acho que é muito, muito diferente o tamanho do filhote com a da mãe. A da mãe é gigantesca. Gente, se um urso verdadeiro tivesse a altura, eu tô... Virei presunto. Música 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 Gente, isso aqui é um creme brulê, um cheese cake. E tá muito gostoso o interior, por isso que eu pedi sobremesa, por isso que é o ambiente. E eu tô visitando o Canadá na terceira semana de outubro, então é outono. Vocês podem ver que as árvores estão bem amarelinhas, algumas vermelhas, né? Eu esperava muito mais frio nessa época, porque o Edimburgo tá bem gelado. E eu tô, na realidade, passando calor. Mas em breve eu sei que vai esfriar bastante. E também nessa época, ocorrem muitas reformas, porque afinal, eles deixam o verão, pras pessoas aproveitarem bastante. No inverno, eles não tem como fazer reforma, então fica essa meia situação pra poder fazer o tanto possível de obras, né? Música E um dos pontos mais diferentões aqui da cidade é esse aqui, que é uma escultura, que é uma aranha praticamente, com os seus ouvintes pendurados logo embaixo, chamado de Mamã, e é de um escritor chamado Bourgeois. Ele fica logo em frente também à Galeria Nacional do Canadá, então se tiver tempo, dá uma passadinha. Aqui temos a Catedral de Notre Dame, que também se pode passar, tem um interior muito bonito. E logo do outro lado, se encontra a ponte para ir ao Museu Canadense de História. A Galeria Nacional tem muitas artes indígenas, né? Do povo originário aqui do Canadá, além de arte canadense, dos colonizadores, né? E também, outros artistas internacionais. Música E uma região que vale a pena dar uma passadinha, porque fica bem pertinho, assim, do parlamento, perto da ponte, se chama Bayward Market. E tem alguns prédios diferentes, várias lojinhas, conhecimentos com coisas bonitas. Ah, e também o mercado, né? Música E aqui na região, também no mercado, tem o letreiro, né? Que muda de cor, conforme você vai vendo tua foto, vai ficando diferente a cada pose. Música 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 Um monte de coisa de chocolate aqui dentro do mercado, maçã do amor. Aqui tem um café, seu peito. Então, é vários expositores, né? Então, tem coisa aqui de madeira. Música Em Otáua, você pode ir para a prisão sem cometer nenhum crime. Esse é o Rosto St. Lou, um local onde realmente foi uma prisão e até executaram prisioneiros. Existem quartos compartilhados ou privados dentro das celas e as paredes de pedra e portas de metal possuem mais de 150 anos. Nossa, aqui tem duas camas. Fica melhor do que a que tem apenas uma cama, né? Mas você pode ver. Tá até o espelho, é o lugar que eu vou colocar as toalhas, né? Roupa. E aqui são todas as camas. Então, cada cela é de uma ou duas camas. Olha só, e aqui tem uma cama queen também dentro da sala da prisão. Gente, tá um cheiro tão gostoso aqui, vocês não têm ideia. Aqui tem uma parte para pendurar as coisas, né? Tem um banquinho ali, uma escrivaninha. Ah, mas tipo, não dá até uma ideia. Olha só como é que era, gente. Como é que é não, né? Como é atual, porque antes não tinha nem cama. Gente, olha só, o hostel foi inaugurado pelo Filipe. Que era casado com a rainha, né? Muito louco isso. O hostel também oferece café da manhã, já incluso na diária. Tem muitas opções e eu achei muito gostoso. Olha só, ele passa uma esteirinha, vai aquecendo e ele cai desse lado. O hostel também oferece um tour grátis de 90 minutos pelas instalações. Eu achei fantástico, repleto de curiosidades e fatos históricos muito interessantes. E aí A CIDADE NO BRASIL Eu sou como era a prisão, aqui tem um lugarzinho que dá pra olhar, daí dá pra ver o que os prisioneiros estavam fazendo nessa área. Isso aqui era uma capela antes, né? E esse teto tinha a função de capturar o som, então tudo ficava muito mais alto. Essa era a principal prisão de Ottawa e foi construída em 1862 e utilizada com esse propósito até 1972. Nesse lugar, mais de 150 pessoas, entre adultos e crianças, dividiam celas minúsculas e os detentos cometeram vários tipos de crimes, como assassinato, roubo ou pequenos delitos ou até mesmo ao estar bêbado, causar confusão ou até xingar alguém na rua. Além disso, essas pessoas eram torturadas pelos guardas. Não havia cama nem vidros nas janelas, então o frio durante o inverno era insuportável. Diz a lenda que o Rocio assombrado, eu não vi nada, mas fiquei num quarto compartilhado porque eu não ia passar por isso sozinha não. A experiência foi muito legal, eu recomendo, nem que seja apenas para fazer o tour, porque afinal também é um museu. Olha lá o buraco que a gente passou antes, então a galera ficava aqui. Todo mundo está saindo, as pessoas ficavam penduradas, né? Forcadas. Então lá temos o parlamento e aqui o rio. E antigamente, né, essa aqui era a estrada principal, que viviam os povos originais aqui, né? Trocavam principalmente pele com os europeus. Olha o barquinho lá, ó. E agora eu estou visitando o Museu de História Canadense, que é o museu mais importante aqui do Canadá. E ele tem esse salão repleto de tótens gigantescos, que são originais das tribos, mas as que eu vi são lá do oeste, bem para o norte, assim. E você pode ver que são estruturas gigantescas, né? Realmente eles caprichavam bastante, isso seria uma das formas de artes mais bonitas, mais sagradas que havia, digamos assim, né? E eles colocavam esses tótens na entrada de uma casa, pelo menos os que eu li até agora, né? Que são vários. Realmente muito alto e muito bonito, muito caprichado. O museu fecha cedo, na verdade fecha as quatro, vai ter um evento aqui, mas acho que vale a pena, pelo menos cruzar a ponte para ver o parlamento do outro lado. Realmente a vista é muito bonita. No caso, esse aqui foi erguido para celebrar um guerreiro. Pena nessa parte aqui do Canadá, ó, bem para o norte mesmo. Então, dá para ver a altura. Nossa, mas quanto tempo será que demorava para fazer um desse, né? Acho que é só um tronco mesmo. E aqui tem uns postes originais que ficavam dentro das casas. Para ver que eles também são decorados e eles foram feitos em 1820, na verdade, né? Então, está bem escuro aqui, mas ainda bem que a câmera dá para ver. E aqui tem alguns itens a mais, sempre muito bem decorados, né? O trabalho manual, assim, é incrível. E aqui tem alguns hooks, aquilo que vai na vara, sabe? Para pegar o peixe, esqueci a tradução. Mas, pode ver que é muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né? E eles também tinham propósitos xamanísticos, né? Tinham motivos para poder pegar os peixes também, tipo, para ajudar na pesca. E olha só, gente, o tamanho aqui desse barco. Realmente impressionante, ó. E baixinho, né? Para poder andar pelos rios. Esses aqui eram objetos utilizados nas performances. Achei legal também que essa parte do museu é bem contrastante, né? Como a gente viu lá fora, é toda em madeira, realmente para remeter as casas deles, né? E também deixar mais escuro, assim, para proteger as peças. Para quem é legal, eles também mostram a arte nova, né? E esse aqui é tipo um mangá, mas no estilo daqui, dos originais, né? E aqui é a outra parte do museu. Para explicar os séculos aqui do Canadá. Na verdade, a partir de 1700, né? Antes não tem registrado aqui nesse museu. Olha que interessante. Você clica aqui, aí ele vai aparecendo o que é cada coisa. Ó, clica aqui. Faz a lição, né? E aí você faz a ligação com o que tem aqui. Aqui eles estão falando sobre uma estratégia, né? Que era enganar os búfalos para eles caírem. E eles tinham mais, facilmente, eles podiam pegar mais fácil a carne, a pele e tudo mais. A primeira face foi encontrada em 3.900 a 3.600 anos atrás. E aqui tem uma exposição também sobre os europeus. Aí, essa parte a gente já conhece, né? Parte da Inglaterra. Parte da França. Aqui tem um pouquinho das armas, né? Indígenas. Então, era bem pesada. Acho que dá para trocar, na verdade, que é só para um... Você sentir, né? Que a original está ali, ó. E aí, para batalhar com as armas de pólvora, era complicado. Uma canadense, na época da Nova França, tinha 11 crianças. Então, em 5 gerações, ela tinha 600 descendentes. E aqui está mostrando, né? Esses laços. E aqui fala da pele dos castores, né? Que tem uma pele em que se provar. Gente, é muito gostoso. Muito gostoso. E por causa disso que mataram tantos, porque é super macio. Interessante, né? Ter em outras línguas também, aqui, ó. Acho que essas aí são línguas indígenas. Olha que interessante. Vocês viram que ele está de óculos? Esse aqui foi um dos percussores de óculos de sol. E é uma entradinha só de luz ali, ó. Onde está vermelho. Vocês poderiam aguentar a luz, né? Que reflete no gelo. E olha que bonito aqui, gente. Essa vista. Muito caprichado. Realmente, que lindo. Então, por ser a capital do Canadá, que tem diversas embaixadas e consulações, de vários países, né? Também fica todo o parlamento, o senado. Além disso, essa é uma das cidades mais visitadas do Canadá. Em torno de 11 milhões de pessoas vêm pra cá, porque realmente a cidade aqui é muito bonita. Apesar de não ter tanta coisa assim pra fazer, acho que vale pelo menos uma paradinha, que é o que eu tô fazendo, né? Porque entre Toronto e Montreal é uma viagem muito longa. Então, acabei escolhendo pra ficar aqui, que deu umas 5 horas e meia de viagem. Eu vim de trem. Foi uma passagem barata de trem. Mas eu não achei que o trem ia aparecer um trem dos anos 70. Tão gasto, assim, meio sujo até. Tudo bem, no fim, saiu mais barato que o ônibus. Então, valeu a pena. E a viagem durou aí em torno de uns... Acho que umas 5 horas e meia, mais ou menos. Mas foi tranquilo. Lembrando que não tem comida no negócio, dentro do trem. E eles servem apenas café. Então, você precisa ir preparado. Vou mostrar um pouquinho aqui. Isso aqui é a parte de baixo da estação de trem, né? E aí, a galera, eles conferem o ticket. E aí, fica na fila. Na fila, fora da plataforma. Vai ser a primeira viagem de trem aqui, né? Trem muito velho. Parece um ônibus cometa antigo, sabe? Lá da São Paulo. Muito desconfortável. Eu ia trabalhar aqui não, tá? Porque talvez seja que era a passagem mais barata. Talvez não vá pelo menos confortável. Eu pensava que ia estar na década de 70. Dá pra ver que isso aqui é antigo. Eu só tô tomando ali, ó. Então, esse aqui é o banheiro. Ai, tá um cheiro esquisito aqui. Mas não tá assim, tão horrível. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá, então. Chegamos na estação de Otawa. E aqui é o trem. Vocês podem ver que é realmente um estilo bem antigo, né? Lembra os ônibus lá da cometa que tinha esse detalhe do lado. Eu só comprei o ticket direto na máquina. É só escanear o código. E aí, descer. Fiz o trajeto de Otawa a Montreal de ônibus. E foi muito mais confortável do que de trem. E o preço também estava bem mais barato. A passagem custou 50 dólares canadenses e demorou 2 horas e meia. O trajeto foi muito, muito bonito. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muitas coisas diferentes, né? De Otawa. Também vai ter mais dicas do Canadá. Nesse vídeo aqui que eu vou colocar aqui do lado da tela. Aproveita já, clica aqui. E também, muitas dicas lá no blog. Obrigada por assistir. E deixa o joinha. Tchau. 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 Tchau.